Hoje visitando aqui a Zona da Mata, o deputado estadual Ismael Crispim, que é lá de São Miguel do Guaporé. Mas mesmo sendo de lá, ele tem um carinho especial aqui pelo município de Rolim de Moura e aqui no município, ele já destinou para cá várias emendas para beneficiar a população. E a gente vai conversar com ele agora para falar com ele mais uma vez e saber também qual é o motivo da visita dele aqui no município de Rolim de Moura. O deputado, o senhor, como eu disse, é lá de São Miguel do Guaporé, mas que também tem um olhar especial aqui pelo município de Rolim de Moura e hoje visitando aqui a gente. Primeiro, falar da nossa alegria de estar em Rolim de Moura, que também é minha casa. Já morei aqui, tenho familiares, eu sempre brinco. Eu sou um miguelense que é rondoniense, então eu sou de São Miguel, de Brasilândia, de Novo Horizonte, Rolim de Moura, sempre uma alegria. E hoje nós chegamos bem cedo aqui, estamos desde cedo, vamos perdurar, temos um compromisso a contar das 21 horas na Estácio. E aproveitamos essa oportunidade para visitar obras de recurso que nós colocamos, como é o caso da construção dos banheiros, uma galeria, uma travessia ali na escola Altenir Tavares. Nós estivemos lá, visitando o andamento da obra, aqui também no bairro Cidade Alta, que é uma luta nossa por mudar essa feira de local, que a feira fica ali no meio da rua, o feirante acaba incomodando o morador, o morador fica aborrecido com o feirante, ponto. Nós estamos mudando isso para as proximidades aqui da linha 25, colocamos recurso, a obra está em andamento, visitamos em loco. Então, assim, feliz por isso e ao mesmo instante nós aproveitamos esse momento para poder levantar as demandas aqui da comunidade. Essa questão da feira foi um assunto que a gente até debateu bastante sobre isso, porque foi um recurso que o município quase perdeu, na verdade, devido a uma situação até mesmo de construção ali do espaço. Nós tivemos, na verdade, a gente discute esse recurso aqui desde 2019. Aí Rolim de Moura passou por aquela situação de vários prefeitos, salvo o engano, nesse período nós tivemos três prefeitos. Então, não anda, não anda, não anda, enfim, graças a Deus, hoje fui lá, visitei, o pessoal está trabalhando num local que penso ser mais adequado do que a rua onde está hoje. Então, dessa forma, você dá dignidade aos trabalhadores e respeito aos moradores da rua. Eu, como sou um cara que faço e estou sempre discutindo educação, nós visitamos a creche aqui da Cidade Alta, a diretora Cleo, e recebemos dela várias demandas, né? Educação é sempre uma bandeira nossa, todo mundo que conhece nosso mandato sabe disso. Chegou na cidade, um dos primeiros lugares que nós visitamos, primeiro a escola, depois a gente vai discutir outras situações. Mas nós fizemos uma visita também muito importante, que foi na nossa Ciretran aqui de Rolim de Moura. A Ciretran de Rolim de Moura, ela atende todas essas cidades aqui da região da Zona da Mata. Talvez os moradores lá acabam deixando de ser atendidos lá na cidade. Por exemplo, Santa Luzia, prefere vir a Rolim de Moura, de repente mais ágil, mais pessoas para poder atender, nós visitamos. E a gente acaba identificando, primeiro, a necessidade da urgência do leilão, porque nós temos muitos veículos ali parados no pátio e precisa limpar, então precisa acelerar essa questão dos leilões. E não só isso, você tem a estrutura também da casa, dos servidores da Ciretran, que precisa dar uma atenção especial. Talvez, não sei se a gestão que passou, no caso, o diretor-geral do Detran, não teve esse cuidado. E eu espero poder tratar isso agora com o novo diretor, o doutor Paulo, e a gente poder viabilizar o recurso. E o pedido dos servidores, que são vários, são servidores de carreira, para que a gente construa uma nova casa para o Detran de Rolim de Moura, porque dessa forma, nós respeitamos o usuário que paga o tributo, nós respeitamos e damos também dignidade ao nosso servidor, que ali trabalha todo dia, que é o braço do Estado junto da sociedade. E aproveitamos para fazer um debate, que é da categoria dos servidores do Detran, a questão de salário e carreira, ouvimos atentamente, é um pleito justo, e a cobrança é sempre, deputado, tu é vice-líder do governo, fale por nós, e é o que nós estamos fazendo, cumprindo com a nossa missão. A população vive assustada com o valor do combustível. E o que a pessoa cobra muito e requestiona muito é o valor do imposto. Primeiro, Mário, a gente precisa entender o seguinte, que o ICMS do combustível é uma das principais receitas do Estado. E depois, que não basta a vontade simplesmente do governador. Recentemente, nós tivemos a iniciativa do governo, do governador Marco Rocha, por exemplo, em zerar a tarifa de ICMS do gás de cozinha. Infelizmente, esse é um pleito que depende do CONFAS. O que é o CONFAS? Conselho Nacional de Fazenda, que é composto pelos 27 estados da federação. Um voto divergente, o projeto já não anda. Então, veja, por mais que se queira dizer, olha, vou baixar aqui o ICMS do combustível, da gasolina, isso, aquilo, ele vai depender do CONFAS. E se um dos estados, o Mato Grosso, São Paulo, qualquer desses estados, quaisquer deles, disser que não, pronto, acabou o sonho. Então, assim, eu digo sempre, é uma utopia a gente fazer discussão nesse sentido. O que eu penso que precisa ser mudado de verdade é a política federal da Petrobras em relação ao preço de combustível. Isso aí eu penso que é um caminho, né? E se o governo federal não quiser mudar, infelizmente, a gente vai todo dia tendo um aumento, como tivemos essa semana, mais de 7%. E esse reflexo do aumento do combustível aumenta o preço do alimento na mesa, porque vai aumentar o frete. Isso é natural, é uma cadeia. Nós estamos num momento muito delicado da economia brasileira. Nós estamos com uma inflação altíssima nesse momento. A gente tem que ter muito cuidado, porque o trabalhador que ganhava um salário e meio há um ano atrás, primeiro ele tem que agradecer se ele ainda estiver recebendo esse um salário e meio, porque nós tivemos o advento da pandemia, que trouxe muito prejuízo. E depois que ele não compra mais com esse mesmo um salário e meio, um salário que ele comprava há um ano atrás. A nossa realidade hoje é outra. Então, assim, economia, a gente precisa estar de olho nela. Agora, falando em saúde também, o senhor também defende, e com a pandemia o senhor também destinou para o município, creio que para a Rolide Moura, os outros municípios, algo para contribuir, porque a pandemia não acabou ainda. Primeiro, a pandemia não acabou. Ressalto aqui a importância do cuidado, a preocupação que a sociedade tem que ter, aquela questão da aglomeração e tudo mais. É a primeira coisa. Depois, nós tivemos, e além de destinar daquilo que nós temos à nossa disposição, das emendas individuais, de livre iniciativa nossa, indicar para o governo do Estado, para a liberação para os municípios, nós tivemos, esse ano, em 2021, o entendimento do STF, que desse recurso nosso, 50% deve ser exclusivo para a saúde. Nós distribuímos isso pelo Estado e estamos lutando para que a pandemia vá embora. Nós tornamos a nossa vida de normalidade, todo mundo possa trabalhar, possa produzir, que é o que nós queremos, ter o aluno na sala de aula, poder voltar à festa. Tem muitos segmentos que estão totalmente prejudicados em virtude da pandemia. Falando agora de segurança, o senhor fez uma homenagem, no caso, para os policiais civis aqui do município de Rolide Moura, quanto à situação que aconteceu, de uma forma cruel, acabou tirando a vida de uma criança, mas que o senhor aproveitou para parabenizar a polícia civil. Só que uma reivindicação deles também antiga é mais condições de trabalho, que acaba hoje, eles acabam dependendo disso e, às vezes, não tem essa condição. A segurança pública também é uma das nossas bandeiras. O pessoal da segurança pública conhece o nosso trabalho, mas aqui eu quero fazer um registro. E até um agradecimento ao governo do estado de Rondônia. Veja, nós escolhemos alguns caminhos para poder atender a nossa segurança pública. E hoje, a polícia militar, a polícia civil, o bombeiro militar, todos esses, acredite, estão garantidos quase que um quarto de aumento do seu salário para contar do mês de março. Então, isso dá um certo alívio. Diga-se passagem, nós temos as melhores polícias do Brasil, estão aqui em Rondônia. E aí eu falo da polícia civil, falo da polícia militar, falo isso com muita alegria. Sobre o episódio que aconteceu em Rolim de Moura, no bairro Cidade Alta, nós tivemos, de repente, a mídia começa a noticiar a questão do desaparecimento da criança. No outro dia, a identificação de que a criança estava morta. E hoje, os policiais civis aqui de Rolim de Moura, que já fizeram contato, o deputado está na cidade, já fizeram contato e me deram uma triste notícia, que o laudo saiu e, infelizmente, a criança, ainda antes de morrer, ela foi estuprada. E a nossa polícia civil agiu de uma forma muito rápida, deu uma resposta à sociedade. Eu fiz questão de registrar na Comissão de Segurança Pública e também no plenário da Assembleia Legislativa, para dizer, olha, nós temos bons servidores, nós temos bons profissionais de segurança pública. É claro que a gente precisa olhar, dar condições, um ambiente que seja agradável, que dê dignidade a eles. Nós precisamos de veículos, nós precisamos de mais servidores para poder dar apoio. Nós temos várias situações aí. Mas nós estamos atentos, cobrando sempre do governo, cumprindo com a nossa missão. E vejo que o governo tem nos dado atenção nesse sentido. O que acontece? Também nós precisamos de tempo. A nossa lei complementar 173, ela impôs várias vendações aí e o governo teve que respeitar isso. Mas, no dia 31 de dezembro, isso também acaba. Acredito que vem investimento para a segurança pública de Rondônia aí, muito breve. Deputado, quero agradecer a sua participação na nossa programação mais uma vez e dizer que sempre que o senhor vier aqui para Rolim de Moura, a gente está de portas abertas para levar para a população essas informações do seu trabalho que o senhor tem realizado aqui na Zona da Mata. Muito obrigado, Mário. É sempre uma alegria estar aqui na minha cidade de Rolim de Moura e poder falar dos avanços que nós vamos tendo. Se a gente fosse falar aqui, nós teríamos vários temas para dizer, olha, conseguimos melhorar nisso, nisso e nisso. Mas o nosso mandato está à disposição do povo de Rondônia com muita especialidade aqui para o povo de Rolim de Moura. Um grande abraço.